A parte de design, espaço... Aqui, atualmente, é confortável. Tem o que falar, né? Deita o esgobinho aí atrás. O caminhamento é ótimo. Dá para saber que está até pegando a roda. Bom, o obstáculo que nós ultrapassamos agora foi para a demonstração da suspensão, o trabalho de suspensão, que é independente das quatro rodas. Já o segundo obstáculo aqui nos mostrará o trabalho do controle de tração e também a rigidez, a resistência de nossa carroceria, que é monobloco. Não é nada, né? Se não vier lá de fora, é outra percepção. Outra percepção do que estava no bairro falando. Que está incômodo aqui dentro, uma situação assim. Perceberam que, muito pelo contrário, o conforto continua a todo momento. A inclinação de subida da pauta entraríamos é de 35 graus. Descida 35 graus também. E alcançaremos uma altura aí de 5 metros e meio abaixo do veículo, tá? De inclinação ela vai até quantos graus? Você imagina, por exemplo. Olha, aqui ela está próximo já do limite dela, tá? Seria uns 40 graus? Não, chega a isso, não é? Uns 37, 38, tá? Pesado, hein, galera? Motorização 3.6, V6. Ah, essa é V6? V6. É menos, né? É menos. Dentro está a gasolina com 285 cavalos e 35 kg de torque, tá? E gasolina? Gasolina. Tem ainda a Grand Cherokee com 8 cilindros ou não? Hum, não. Não está vindo mais? Não, não vem mais, tá? Não está estúpido. Nós temos aí o auxílio do sistema HDC que reconhece a inclinação e me possibilita retirar o pé do freio da pessoa. A que ela tem mais inclinada não é o auxílio? É 35 kg, o ângulo de descida também. Ela é reduzida? Está na reduzida. Mais um item de tecnologia, o Konext com uma tela de 8.4 polegadas, na qual as informações são de fácil acesso na parte inferior de sua tela do Otsugami. A inclinação lateral de 30 graus nos mostra mais um pouco o trabalho do controle de tração e também a estabilidade do veículo, tá? Uhum. Transmissão de 8 velocidades com alteração pelo sistema CadoShift, né? No último obstáculo aí, passaríamos por alguns solabancos. intensos, né? Uma forma de demonstrar aí também o trabalho da suspensão, né? Passar isso, né? Que negócio sempre. Exatamente. E o bom livro que é de 210 milímetros, tá? Uhum. Chegamos ao término aí dessa experiência, espero que tenha aproveitado bem. Tchau. Tchau.